Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao vídeo tutorial onde você vai aprender a como criar e personalizar as figurinhas da Copa do Mundo aqui no Canva, aqui de forma que você consiga criar a sua própria personalização, enfim, vai ser bem interessante os próximos minutos, já deixo a provocação e o convite para você ficar até o final, porque eu tenho presentes importantes para quem assistir aqui até o final do vídeo. Muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Diego Rangel, também conhecido na internet como o Arroba Dicas Visuais, já peço aí para você seguir aqui no Instagram e acompanhar mais o trabalho e acompanhar aqui o que eu posso te ensinar sobre como destravar a sua criatividade e ganhar dinheiro com isso, e de fato estudar aqui o meu canal do YouTube, porque toda semana eu estou disponibilizando um vídeo novo gratuitamente, ensinando o design de forma descomplicada e fazendo, é claro, você ganhar dinheiro com isso, que é a coisa mais importante, perfeito? Então se você quiser aprender sobre Canva, sobre Figma, sobre Photoshop, sobre ferramentas de design, como é que você pode ganhar dinheiro com isso, inclusive, essas figurinhas aqui é possível sim, você personalizar e ganhar dinheiro com isso, então fica até o final para você ver aqui o convite que eu tenho para te fazer. Bom, basicamente o que você vai precisar aqui? Da conta do Canva, então eu não vou, aqui não é um tutorial de Canva do zero e tal, eu vou utilizar o Canva que eu tenho aqui, que é a versão Pro, e eu não vou ficar aqui, ah, isso aqui é do gratuito, isso aqui é do Pro, não, não. Bom, você tem o Canva aí, você abre, faz e vê aquilo que dá para você fazer aqui, perfeito? Bom, então na tela inicial do Canva, eu vou deixar aqui, é, eu vou deixar aqui como tela para mim, para eu poder ter como referência, vou clicar aqui em criar um design, vou vir aqui em tamanho personalizado e vou botar o tamanho de 1080 x 1350, esse é o formato retrato, ok? O formato retrato, também conhecido como 4x5 e que aí você pode até baixar essa foto aqui e publicar lá no Instagram que vai dar super tranquilamente, perfeito? Bom, dentro disso o que a gente precisa, né? A gente precisa vir aqui no Google e ver as referências do que a gente tem aqui, então fui dar uma olhada aqui nas referências que existem e até super tranquilo criar isso aqui utilizando o Canva, perfeito? Bom, eu vou puxar para cá, porque eu já tenho aqui a minha referência, então, para ser rápido o tutorial e não ocupar muito o seu tempo também. O que a gente precisa em primeiro lugar? Trabalhar o fundo, né? Então, se a gente for pegar aqui a cor de fundo, ele é um azulado meio roxo que fica mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos aqui. Se você quiser copiar o código da cor, dá um pause aí e copia, porque é mais ou menos isso aqui, tá? Perfeito? Agora, para dar o efeito de degradê nessas luzes aqui, a gente precisa vir aqui em elementos e você vai digitar blur, né? Blur em inglês aqui e vai pegar esse primeiro aqui, o laranjinha. Por quê? Porque ele permite eu personalizar a cor dele. Então, eu vou clicar aqui em cor e vou pegar aqui a cor azulada aqui. Na verdade, depois que eu apertei no azul, eu vim aqui no sinal de mais e vou puxar um pouquinho aqui para o verde, porque é um azulado meio esverdeado, tá? Então, eu vou deixar mais ou menos assim, ok? Vou aumentar aqui um pouco ele e vou puxar aqui para a lateral. Agora, o CTRL D de dado, vou duplicar aqui para o lado, tá? E agora, seleciono os dois, CTRL D e puxo para baixo aqui também, tá? Na verdade, vou botar até uma aumentada um pouco maior. Aqui, 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 CTRL D, puxo para cá, seguro os dois, CTRL D, venho aqui para baixo. Pronto. Feito isso, o que eu preciso agora? Vou dar uma alinhada aqui melhor. O que eu preciso agora? Para que eu não fique selecionando os fundos aqui e tal, eu vou selecionar os quatro blurs aqui e vou vir aqui na opção de bloquear, perfeito? Então, feito isso, está certinho aqui como eu preciso, ok? Se você quiser trocar a cor de fundo, enfim, aí você escolhe aí qual é a cor que você quer. Por exemplo, esse de baixo aqui, a cor de fundo é laranja e os blur, né? Os desfocos aqui são em amarelo. Então, é assim que faz, ok? Bom, dentro disso, o que eu preciso agora? Eu vou trabalhar os elementos laterais aqui e, por último, esses objetos aqui como o nome, a fotografia e tal, perfeito? Inclusive, essa foto com efeito cabeção aqui, um dos convites que eu vou fazer para você, é porque eu vou dar de presente esse template do Canva aqui para quem aí se cadastrar no meu curso aqui de GIFs e figurinhas aqui de WhatsApp, né? Então, aqui eu ensino não só como você pode estudar o curso, como também vender e ganhar dinheiro com isso, né? Com figurinhas de WhatsApp, como também GIFs para Instagram, que são aquelas animações. Eu tenho até o exemplo aqui, ó, dá uma olhada aqui mais ou menos. Como é que ficaria o GIF animado para você publicar aí nos stories e tal. Enfim, super interessante e que já tem aqui, ó, como criar o efeito de foto cabeção, né? Então, se você quiser, está com uma baita promoção aqui que eu estou deixando até a Copa do Mundo e que você pode entrar aí no curso para, enfim, são aulas práticas, super simples, que você vai ganhar, então, um bônus aqui, né? Esses modelos aqui completos para você já copiar e colar aqui já direto, né? Personalizar do jeito que você precisa. Como também aprender como transformar isso aqui em uma figurinha de WhatsApp e também GIF de Instagram. Então, bom, é uma oportunidade de você fazer uma renda extra agora até a Copa do Mundo, né? Bom, fica aí o convite. Link na descrição para você se cadastrar aí, beleza? Bom, vamos lá. O que acontece? Os elementos laterais, né? Eu vou pegar aqui primeiro o campinho aqui do lado, né? E aí o seguinte, eu preciso vir aqui em elementos e vou digitar o seguinte termo. Vou pegar aqui o Soccer Fields, tá? Soccer Fields significa o campo de futebol em inglês, ok? E daí ele me dá várias opções aqui. Eu vou pegar essa opção aqui que é mais simples porque, sinceramente, não preciso ter muita escolha não. Na verdade, isso aqui não me deixa pintar a cor, né? Eu vou pegar isso aqui porque aí eu consigo botar em branco aqui, ó. Então, beleza, eu vou girar aqui em 90 graus. E daí, se a gente for olhar as figurinhas da Copa, basicamente, o que eles fazem aqui com essa ideia do campo? Eles pegam aqui a posição do jogador, né? Então, tem jogador que fica na grande área, jogador que fica na parte da defesa, do ataque, no meio do campo. Bom, basicamente, é o que a gente precisa fazer. Botar um retângulo, um retângulo aqui de verde, né? Eu não vou utilizar a logo da FIFA porque eu não quero ser processado, nem quero que esse vídeo caia, né? Então, se você quiser utilizar o logo da FIFA, beleza, mas não pode, teoricamente, você não pode fazer isso, tá? Enfim, é só para dar o efeito de figurinha personalizada, tá bom? Então, não crie problema para você. Dentro aqui do meu layout, eu vou apertar a letra R para criar, então, o retângulo. Ou você pode vir aqui nas opções de elementos do Canva, né? Em linhas e formas. Pega aqui um retângulozinho. E você, então, eu vou botar aqui como se o jogador fosse na área do ataque aqui, tá? Botão direito. Opa! Posição. Para trás, tá? Então, está pronto aqui o meu campo. Vou selecionar os dois aqui e vou clicar em agrupar e vou deixar ele aqui no cantinho por enquanto. Do outro lado, eu preciso agora criar a questão da bandeira do país aí. E aí, a gente vai apertar o quê? Vou clicar aqui um quadrado primeiro. Vou botar ele aqui em grande aqui, mais ou menos, criar como se fosse um retângulo. Vou pintar ele de branco. E agora, eu vou vir aqui em elementos e vou digitar aqui, ó, Brasil com Z, tá? Brasil. É sempre bom você pesquisar em inglês porque você vai ter imagens melhores, tá? Brasil flag, que seria, né? Brasil flag, que seria, então, a bandeira do Brasil aí. Vou clicar aqui e pronto. Me veio aqui uma bandeira do Brasil. Vou fechar aqui. E dar um pouco mais de zoom. Luta para cá e vou aumentar assim um pouquinho porque as bandeiras do país são cortadas, né? Se a gente for ver aqui, as bandeiras não são completas. Elas ficam nesse formato quadradinho aqui. Para mim aqui já funciona. E agora, eu vou botar a fonte, né? Então, letra T de Tatu, ele vai digitar aqui alguma coisa. Vou botar aqui, ó, BRA, Brasil, ok? E a fonte que eu achei mais próxima do que está aqui na figurinha é essa fonte aqui. Ela é a CodeProBold, ok? Então, eu vou digitar aqui, ó. Vou vir aqui em texto. Aliás, aqui na fonte. CodeProBold, ok? Vai vir aqui, ó. CodeProBold. Você pode achar uma outra fonte aí que seja parecida. CodecProExtraBold. Essa aqui é gratuita, por exemplo. Então, eu vou utilizar essa aqui mesmo. Você pode utilizar aí, tá? E a cor que tem ali, ele é um vermelho. Eu vou pegar uma cor vermelha aqui. Vou vir aqui no sinal de mais. Vou descer um pouco mais para o vinho, né? Que é um vermelho meio... Ele vem até para o lado aqui do rosa, mais ou menos assim. Quase que um bordôzinho aqui. Perfeito. Então, está aí. Vou afastar um pouquinho mais as letras. Aqui, ó. E... Reduzir um pouquinho mais aqui. E está pronto, então, a minha bandeira. Porque depois é só personalizar o país, né? Talvez você esteja assistindo de Portugal, da Argentina e tal. Quiser personalizar. Você personaliza aqui os nomes, né? Então, aqui seria Argentina. Digita aqui, por exemplo, Argentina Flag. Vai ter aqui a bandeira da Argentina. Muda para cá. No caso aqui, eu preciso pegar uma fotografia. Aqui, ó. Agora já mudou. E pronto, tá? Então, fica aí dessa maneira aqui. Vou selecionar aqui a bandeirinha e todo esse grupo aqui. Clicar em agrupar. E agora, colocar... Diminuir, né? Colocar ele aqui na lateral. Beleza? Bom, feito isso, o que eu vou fazer agora? Tem as opções aqui do lado, né? De altura da pessoa e o peso também. Então, vou digitar aqui em elementos. Vou botar aqui o... Height. Height, tá? H-E-I-G-H-T. Height, que significa altura. Elementos gráficos. E aí, ele já me dá aqui, né? Essa opção aqui do... Da altura, na medida aqui da pessoa. E agora, basta digitar... Ao invés de eu utilizar o Height, né? De H, eu vou utilizar o Weight, que aí é peso, tá? E aí, vai me dar aqui um símbolo... Algum símbolo de peso mais próximo do que tem ali, né? Ó, esse KG aqui. Vou utilizar aqui. E pronto. Ok. E aí, agora, eu vou diminuir aqui. Ok? Diminuir aqui. E aqui também eu vou diminuir. E colocar aqui embaixo o texto da altura e do peso do jogador, tá? Nesse caso aqui, vou apertar a letra T de Tattoo de novo. Vou selecionar aqui a nossa fonte, né? Esse Codec Pro Extra Bold aqui. Vou botar aqui, ó. 1,70. Botar aqui embaixo da altura. E aqui embaixo do peso. Duplicar, né? Ctrl D. Botar aqui 80. 80 quilos aqui. Perfeito. Pronto. Aí, você fica ao seu critério, se você quer colocar isso aqui ou não, beleza? Bom, agora, a gente falta, então, pegar aqui a parte da fotografia e trabalhar aqui esse efeito de adesivo, né? E depois, aqui embaixo, as fontes finais, né? O que é que a gente precisa fazer? Eu vou pegar aqui a minha foto que já está pronta, que é aqui o Diego Cabeção, né? Já ensinei lá no nosso cursinho lá. Então, depois, se você quiser aprender esse efeito, super bacana. Dá até para você vender isso como uma personalização. Chama bastante a atenção, beleza? Bom, você vai pegar uma foto aí, vai remover o fundo, né? É o ideal que tenha uma foto removida de fundo. Se você não sabe como remover fundo, enfim, tem várias formas, eu vou deixar um vídeo aqui abaixo, na descrição, onde eu já ensinei vários aplicativos para remover fundo. Aí, você coloca a sua foto aqui dentro do Canva e daí, então, você já vai estar nesse ponto aqui do vídeo, perfeito? O que é que eu preciso fazer aqui para criar esse efeito de contorno e de sombra aqui no Canva, tá? Com a sua foto de fundo removida, você clica nela, vem em editar imagem, vai selecionar aqui o efeito de sombra, você tem que habilitar, se não tiver habilitado aqui, você vai estar aqui embaixo. Digita aqui sombras aqui em cima, sombras, tá? Você vai clicar no efeito de sombra e primeiro você vai selecionar o brilhante. E aí, toda vez que o Canva te mostra isso daqui é porque tem opções para personalizar. Você clica nele, você vai diminuir o desfoque, você vai aumentar o tamanho aqui, vou aumentar para mais ou menos 20. transparência, eu vou botar 100% e vou mudar a cor para branco, ok? Com isso, eu já criei um contorno aqui, vou clicar em aplicar e aí, eu espero o Canva dar uma piscada aqui, espero aparecer de novo a opção de aplicar aqui, porque senão vai cagar tudo aqui. Então, espera aqui, né? Vai demorar um pouquinho e tal, ó, aplicar e aí, quando ele piscar aqui, pronto, fechou. Feito isso, ele criou uma nova imagem agora. Dentro disso, agora, a gente vai clicar aqui na opção de sombra projetada e aí, agora, na sombra projetada, eu vou colocar aqui na opção de direita e eu vou diminuir o desfoque e vou diminuir a transparência um pouquinho, tá? Posso aumentar um pouco mais a distância e tal, agora, clico em aplicar, porque ele aplicou agora uma segunda sombra à direita no efeito que eu quero aqui, ok? Feito isso, então, deixa eu ver se ele vai dar aqui a opção de aplicar de novo, se ele vai dar uma piscada, ó, aplicar e aí está pronto, então, o nosso efeito, perfeito? Bom, vou aumentar aqui, ó, seguro o Alt, dou uma aumentada aqui e está pronto aí a nossa foto, né? O nosso efeito de adesivo. Bom, para fechar, agora são a base aqui final, né? O título, o nome e assim por diante. Vou apertar a letra R de novo para criar aqui um retângulo, um quadrado, né? No caso aqui, eu posso vir em elementos, posso vir aqui em linhas, né? Mesma coisa. E eu vou segurar o Alt aqui, eu vou transformar isso aqui num retângulo, vou aumentar aqui também segurando o Alt para ficar um pouco maior aqui. E aí é o seguinte, aqui ele é em branco, né? Em branco aqui, se você for ver, a gente tem aqui esses efeitos aqui e tal, que é da identidade visual lá da Copa do Mundo. Então, o que eu preciso fazer aqui? A partir de um retângulo branco alinhado ao meio, eu vou dar um Ctrl D, tá? Vou duplicar aqui e vou diminuir isso aqui, ó, diminuir isso aqui para criar, então, esse retângulo do meio, beleza? Deixa eu voltar aqui, ó, então, é um retângulo um pouquinho maior, ok? Um pouco mais para cá, ok? Ctrl D de novo, e aí agora eu vou botar ele por cima, vou diminuir mais ainda e vou colocar aqui, ok? Fechou. Agora eu só quero os quadradinhos de cima e de baixo. Então, nesse caso, eu vou, Ctrl D, duplica aqui, transforma isso aqui num quadradinho, ou mais próximo de um quadrado. Ele é ligado nessa quina aqui, ok? Ctrl D de dado, e agora nessa quina aqui. Feito isso, o que eu tenho? Eu tenho agora os meus objetos aqui, então, basta que eu faça o quê? Que eu consiga, é... Vou dar um pouco mais aqui, aqui, que eu consiga agora pegar essa galera toda aqui, vou dar um Ctrl D, seguro eles aqui, giro eles para ficar lá do outro lado, tá? Então, girar eles a 180 graus e coloco aqui, ok? Fechou agora, vou bloquear a foto aqui para não selecionar, vou selecionar essa galera toda aqui e vou clicar em agrupar. Agora eu tenho um grupo de objetos, nesse caso agora eu só preciso criar a sombra, né? Aqui de baixo. Então, eu vou dar um Ctrl D, ó, dupliquei, vou pegar o mesmo rosto de fundo, vou vir aqui no sinal de mais e vou descer um pouquinho para dar essa ideia de sombra aqui abaixo. E agora, botão direito, mover para trás, que agora está com sombra. Antes de colocar o texto, tem esse outro aqui, né? Então, você já aprendeu, é um retângulo e depois duas pontinhas aqui. Então, letra R de novo, para criar aí o quadrado, vamos transformar ele num retângulo, colocar aqui abaixo, Ctrl D, que agora vai virar um retângulozinho para cá, diminuir aqui, dar um pouco mais de zoom, coloco para cá, Ctrl D, boto do outro lado, ok? Feito isso, agora eu seleciono todo mundo, aqui, né? No caso, o vermelhinho aqui, clico em agrupar, vou mudar a cor dele aqui para um vinho, esse mesmo da cor aqui, ó, e está pronto. Então, esse aqui não tem sombra. E agora, basta colocar o texto, né? O nome e talvez a data de nascimento aí e tal. Então, letra T para criar o texto, ele já veio com a fonte aqui, né? Vou digitar aqui em caixa alta, Diego Rangel, dar uma aumentada aqui, colocar a cor desse meu texto aqui com esse vinho aqui, Ctrl D para duplicar, opa, duplicar aqui e botar agora a data de nascimento. Vou pintar de branco, botar aqui, ó, 21. Na verdade, eu não vou botar não, vou botar arroba, dicas visuais. Então, eu vou botar aqui e está aí, já, a figurinha da copa, perfeito? Então, dentro disso, deixa eu desbloquear a foto aqui, deixa eu pegar todo mundo, botar aqui um pouquinho para cima, vai, desbloqueia, pronto. Pega todo mundo aqui agora, ó, aumenta um pouquinho. E aí, agora eu tenho, então, a questão da copa aqui, né? Então, enfim, está pronta a figurinha. Se for o caso de trocar a cor, né? Você pode selecionar aqui a cor de fundo. Ah, eu quero botar, ah, eu não quero nem laranja, eu quero botar verde. Então, você pode personalizar do jeito que você quiser, enfim, vai de acordo com o que você precisa. Fica mais uma vez o convite, né? Para você, então, adentrar aí ao curso, né? De figurinhas e GIFs para você aprender como criar o efeito cabeção, as figurinhas personalizadas lá de WhatsApp, a como transformar lá, né? A figurinha em GIF aí para as Stories e tal, né? Como você criar o seu GIF aqui personalizado e também aprender como ganhar dinheiro, né? Fazer uma renda extra aí com figurinhas de WhatsApp e GIF para Stories, né? De Instagram também. Então, no final das contas, você recebe aqui de presente esses modelos todos que eu já criei aqui para você. Basta você substituir a fotografia, o texto e os países aqui, como também já fica prático, né? Você copia, cola e ainda aprende como ganhar dinheiro com isso aqui. Então, fica o convite. Qualquer coisa, deixe aí um comentário se você gostou desse vídeo. Mais uma vez, peço para você seguir e, é claro, se inscreve aqui no canal do YouTube, assiste novos tutoriais e fico no aguardo do seu feedback. Quero ver aí. Se você fez a figurinha, me manda aí no Instagram, marca lá no Instagram. Quero ver a sua criatividade. Bora lá! Tchau! Tchau!